Ainda tá na ala prisional do hospital. Já foi visitar ele? Não. Aquelas guardas sapatas te revistaram como ginecologistas amadores. Como tal Cash. Duas senhoras da patrulha da vizinhança foram na loja e queriam dar um prêmio pra ele. É melhor o Cash voltar com a família pra barbitar antes que eu fique e saia. Ele é de Evanston. Não vai ser longe o suficiente. Mandy. Livre. Gostei do modelito. É tipo prostituta pirata? Você gostou? Qual é a sua próxima aula, hein? Saúde. Por quê? Porque a gente vai dar uma cabulada. Até mais. Tchau. Tchau.